Olá, alunos do Sistema de Ensino Positivo, eu sou o professor Renato Mocelin e nós vamos aqui analisar algumas questões desse simulado do Enem para o segundo ano. Vamos lá então, pirâmide social da América Espanhola no século XVIII, chapetones, mestiços, mulatos, então ali vocês tem dois, quatro e cinco que você deveria preencher. Para você responder essa questão, você teria que conhecer como era a sociedade da América Espanhola antes das emancipações, é o que tenha mudado muito depois. Os chapetones eram os espanhóis, os chapetones eles monopolizavam os altos cargos administrativos, judiciários, militares. dois, dois seriam os crioulos, os crioulos eram os brancos nascidos no continente americano. A independência da América Espanhola foi obra da aristocracia crioula. Um dos grandes nomes, Simão Bolívar, o libertador, que se notabilizou nas lutas pela independência da Venezuela, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, ele era crioulo. Nascido em Caracas, tinha uma família muito rica, teve uma esmerada educação. Então, a independência da América Espanhola foi obra da aristocracia crioula. Os mestiços e mulatos, quatro seriam os africanos, ou indígenas. Mas vamos ver pela ordem. Um, chapetones, dois, crioulos, aliás, dois indígenas. Escravos e africanos. Portanto, nós tínhamos os chapetones, a elite, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os escravos. Importante você lembrar de algumas diferenças entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Na América Espanhola, predominou na economia a mineração. É claro que a agricultura teve importância em algumas regiões, bem como a pecuária. Mas a exploração da prata, do ouro, foi a principal atividade econômica na América Espanhola. Aqui no Brasil, vai ser a lavoura canavieira. E só no século XVIII é que a mineração teve uma importância fundamental, decisiva. Na América Espanhola, predominou a mão de obra nativa, porque os espanhóis conquistaram regiões onde havia uma alta densidade demográfica. Por exemplo, aquela região do México, a confederação dos aztecas, também aqui no continente, aqui na América do Sul, a civilização dos incas. Utilizaram mão de obra escrava africana, sim, em uma escala menor. Aqui no Brasil, os povos que os portugueses aqui encontraram, formavam sociedades de caçadores, coletores. Havia uma grande dispersão demográfica, havia uma concentração demográfica, como na América Espanhola. Então, aqui, predominou mão de obra escrava africana. Não que a mão de obra nativa não tenha sido explorada, foi. Especialmente naquela região de São Vicente. E, inclusive, tivemos um ciclo econômico de preação, quer dizer, de caça ao índio, que atingiu o território onde hoje é o estado do Paraná. Estão aqui, crioulos, indígenas e escravos africanos. É a letra D. Uma questão muito boa sobre a pirâmide social da América Espanhola no século XVIII. A questão é a questão seguinte. A vida dos ocupantes do sertão era difícil. Abundância só de carne e leite. Usavam o leite coalhado, apenas para o próprio consumo, sem comercializar o produto. A farinha, emandioca, legado dos indígenas, juntou-se à carne, originando a paçoca, ainda hoje consumida pelos vaqueiros. A região pastoril do Nordeste abastecia a região açucareira, principalmente Bahia e Pernambuco. Boiadas de 100 a 300 cabeças percorriam o sertão em busca dos centros de consumo. O texto ressalta que, durante o período açucareiro no Nordeste, houve abundância de produtos alimentícios. O texto aponta que não. Abundância só de carne e leite, diz o texto. Consumo de carne vinda do sul. Não, havia uma pecuária extensiva, é claro, no Nordeste. O texto também aponta nessa direção. Veja, a região pastoril do Nordeste. Então, no texto. Comércio interno, como o de gado. Sim, havia esse comércio. Transporte de gado do sertão para o sul. Trocas de gado por açúcar. Não há nenhuma menção no texto sobre essas trocas. Então, a resposta correta é a letra C. Aqui é importante destacar que, no sul, nós tivemos também uma pecuária bastante desenvolvida. Onde hoje é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná. Tínhamos o chamado Caminho do Viamão. Em que, noares, bois, saiam lá do Rio Grande do Sul, cruzavam onde hoje é o Paraná. Existiam fazendas de engorda, né? E esses animais eram comercializados em São Paulo, nas feiras de Sorocaba. E eram depois direcionados para a região das minas e também para a cor para o Rio de Janeiro. Inclusive, aqui, no nosso Paraná, várias cidades surgiram durante esse ciclo. Como Ponta Grossa, Casco, Lapa. Para citar algumas. Vamos para a seguinte. Vocês têm aqui uma imagem. Analisando a imagem, pode-se concluir que a mineração no Brasil colônia era uma atividade. Os portugueses ficaram decepcionados ali ao longo do século XVI, pois, diferentemente dos espanhóis, eles não encontraram aqui prata, ouro. Nós vamos ter, no século XVII, o ouro de aluvião. Iguape, Cananeia, aqui nos rios do litoral do Paraná, inclusive, no Planalto, no primeiro Planalto, nos campos de Curitiba. Mas, esse tipo de ouro, ele logo vai se esgotar. E somente no final do século XVII e ao longo do século XVIII, é que vamos ter a descoberta de ouro numa escala maior. na região das Minas Gerais, não só ouro, também diamantes. E ainda, mais tarde, em Goiás, as minas de Cuiabá, Mato Grosso. Então, uma questão sobre o ciclo da mineração. Vocês podem observar, tem escravos trabalhando. E as alternativas. Fiscalizada pela coroa portuguesa e realizada por escravos africanos. Então, a mão de obra escrava africana foi predominante. E havia, por parte da coroa portuguesa, uma fiscalização bastante rígida. O ouro só podia circular em barras. Então, o ouro tinha que ser quintado. Vamos ter as casas onde o ouro era fundido. A casa de fundição. Inclusive, no curto ciclo do ouro, aqui onde hoje é o Paraná, nós tivemos uma casa de fundição em Paranaguá. Que foi criada em 1655. Mais tarde, esse ciclo vai perder importância. E o comércio de ouro em pó era proibido. Isso não quer dizer que o contrabando não fosse intenso. Vejam as demais. Realizada por escravos indígenas sem controle de Portugal. Nem era realizada por escravos indígenas. E nem Portugal deixava de controlar. Coletiva, com divisão igualitária de trabalho entre brancos e negros. Não. Individual, feita por brancos aventureiros em busca de metais preciosos. Braçal, com utilização de mão de obra salariada. Não. Então, alternativa A. Trabalho escravo e uma rígida, uma severa vigilância por parte de Portugal. Não, quero dizer que a corrupção não graçasse junto às altas esferas de poder e o contrabando não fosse intenso. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade. Fundamento real sobre o qual servem as superestruturas políticas e jurídicas e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado... Desculpe. Eu pulei a questão. Tem uma questão anterior a essa. Vamos retornar. Essa questão que eu li é um pouquinho adiante. Tem aqui uma tirinha. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. A tirinha de Frank e Ernest mostra e satiriza importantes aspectos da produção fabril desde a Revolução Industrial no século XVIII, como o O.A. A Revolução Industrial começou em fins do século XVIII na Inglaterra e provocou transformações econômicas, sociais, políticas, culturais profundas. Com a Revolução Industrial, o trabalho vai se transformar numa mercadoria. O trabalho assalariado vai predominar. O sistema doméstico de produção, paulatinamente, foi sendo substituído pelo sistema fabril. Temos o advento da era das máquinas. E a separação entre capital e trabalho. O dono do capital é o burguês, é o capitalista. É aquele que controla os meios de produção. Já o proletário, o operário, ele vende a sua força de trabalho. Recebendo em troca um salário. E vamos ser a divisão do trabalho. O trabalhador não tem mais o controle de todo o processo produtivo. Ele atua numa determinada etapa desse processo. Bem mais tarde, já no século XX, o Henry Ford vai criar a linha de montagem. O automóvel não foi inventado por ele, mas ele vai produzir o Ford T a um custo relativamente baixo, popularizando o automóvel. Então aqui, nós temos as seguintes alternativas. Diversificação do trabalho e a produção em massa. Não. Mecanização do trabalho e a produção em pequena escala. Também não. Com a mecanização, nós vamos ter a produção em larga escala. Divisão do trabalho e a produção em massa. É essa, não é? Vamos ter a divisão do trabalho, a produção em larga escala para o mercado desconhecido. E com o barateamento dos custos de produção, nós vamos ter um aumento significativo do consumo. Então, alternativa sim. Agora sim. A questão que eu li anteriormente, que é um texto de Marx, crítica da economia política. Karl Marx foi um pensador que viveu ali no século XIX, nasceu em 1918, faleceu em 1883. natural da Prússia, que depois deu origem à Alemanha. Por razões políticas, deixou a Prússia, viveu na França, na Bélgica, e principalmente, boa parte de sua vida e de sua produção, quando ele viveu na Inglaterra. teve um amigo e colaborador, coautor de alguma de suas obras, o Engel. Esse texto do Marx é um texto em que ele destaca que a infraestrutura econômica é que, em última instância, tem um peso fundamental na superestrutura, que é a política, a sociedade, a cultura, quer dizer, a superestrutura jurídico-política e ideológica. Então, para Marx, não é a consciência que determina a existência, mas sim a existência que determina a consciência. Uma visão, portanto, materialista. e a valorização, o trabalho. O trabalho é que produz valor. Então, a alternativa correta é o trabalho se constitua como um fundamento real da produção material. A questão seguinte. A 4 de julho de 1776, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Declaração de Independência. Filosoficamente, a declaração acentuou dois temas, os direitos individuais e o direito da revolução. Estas ideias tornaram-se largamente apoiadas pelos americanos e também se difundiram internacionalmente, influenciando em particular a Revolução Francesa. Aqui vamos lembrá-los. As 13 colônias inglesas da América do Norte. Durante um certo tempo, a coroa britânica não deu lá muita importância a essas colônias. Havia uma espécie de negligência salutar, em que os colonos caminhavam com suas próprias pernas. Mas, a partir da segunda metade do século XVIII, o Partido Britânico passou a adotar políticas claramente mercantilistas em relação às colônias. E uma série de taxas foram impostas aos colônias. Então, a lei do selo, a lei do açúcar, a lei do aquartelamento. E o descontentamento dos colonos foi crescendo. Colonos mais intelectualizados foram influenciados pelas ideias de pensadores, como, por exemplo, John Locke. O Locke foi um pensador inglês, que viveu na metade do século XVII, começo do século XVIII. E, dentre outras coisas, defendeu que sem representação não deve haver taxação. Quer dizer, como os colonos não eram representados no parlamento britânico, o parlamento britânico não tinha o direito de taxá-los. E nós vamos ter um movimento que leva essas treze colônias a romperem com a Grã-Bretanha, nascendo, dessa maneira, os Estados Unidos da América. Em 4 de julho, nós tivemos a promulgação da Declaração de Independência dos Estados Unidos, Um documento com uma forte influência da filosofia iluminista. Houve uma guerra de independência. Os colonos venceram. E, em 1783, a Grã-Bretanha assina um tratado, governo britânico, reconhecendo a independência dos Estados Unidos da América. Aqui vocês têm um texto sobre as consequências dessa independência. Contribuiu para que ocorresse a Revolução Francesa? Sim. Por quê? Porque a França era inimiga da Inglaterra. E apoiou os colonos. O rei era Luís XVI. Se ele tivesse uma bola de cristal, ele não teria feito o que fez. Porque os gastos foram enormes. Ele exauriu ainda mais o já combalido tesouro francês. E muitos daqueles que lutaram na guerra de independência dos Estados Unidos, quando retornaram à França, estavam impregnados de ideias liberais. E alguns deles participaram da Revolução Francesa, como, por exemplo, o Marquês de Lafayette. A independência dos Estados Unidos teve uma influência enorme na América Latina, na América Hispânica, na América Portuguesa, aqui no Brasil, a conjuração mineira foi influenciada pela Revolução Americana. O Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Moná da Costa, o Valerio Peixoto, e mesmo o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, sonhavam em construir aqui algo parecido com aquilo que foi estabelecido lá na América do Norte. Então, aqui, pode-se considerar que a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, teve influência francesa, devido ao processo revolucionário ocorrido nessa nação. e no ministro, pois destacou os direitos individuais e de revolução. Ah, está errada, porque a Revolução Francesa aconteceu depois da Independência dos Estados Unidos. Declaração de Independência da América do Norte, lá dos Estados Unidos, 1776. Revolução Francesa, 1789. A B. Iluminista, pois destacou direitos individuais e de revolução. O Lóquia defendia, o filósofo lá, inglês, que o povo tem o direito de se rebelar contra uma tirania. Então, isso fica muito claro na Declaração de Independência dos Estados Unidos. britânica, britânica, devido às revoluções ocorridas na Inglaterra no século XVII, não. Absolutista, tal como eram os governos das nações europeias, absurda, completamente equivocada. humanista colocando os direitos humanos acima de qualquer política. Essa questão dos direitos humanos é algo mais recente na história. Então, alternativa B. Iluminista, pois destacou direitos individuais e de revolução. O objetivo seria a exportação de produtos primários para os países europeus. Geralmente, o número de europeus seria baixo. eles não se tornariam cidadãos locais e o uso de mão de obra escrava seria frequente. Colônia, o texto 2, colônias de agricultores. Nestas, os colonos são agricultores europeus e proprietários de terras. Este tipo de colônia tenderia a tornar-se uma na independente. Os textos 1 e 2 caracterizam, respectivamente, os tipos de colonização. Então, aqui vocês têm colônias de povoamento e colônias de exploração. Vamos exemplificar. As colônias inglesas, chamadas essas colônias e colônias de povoamento, foram as da Nova Inglaterra. Por quê? Porque vamos ter o predomínio de pequenas e médias propriedades da policultura, de um crescente desenvolvimento artesanal como comercial. E ainda, a mão de obra livre, ou predominantemente livre. As colônias de exploração, latifúndios, monocultura, mão de obra escrava. escrava. E uma maior dependência em relação ao mercado externo. O Brasil foi claramente uma colônia de exploração. Vejam, a economia no período colonial, durante muito tempo. O açúcar, a monocultura do açúcar, o predomínio de latifúndios, de grandes propriedades, e a mão de obra escrava. Alternativas aqui. Povoamento e de exploração existentes na América inglesa colonial. colonial. Exploração e de povoamento na América espanhola colonial. Povoamento e de exploração na América espanhola colonial. Exploração e de povoamento na América portuguesa colonial. Exploração e de povoamento existente na América inglesa colonial. Vejam, o texto número um. objetivo seria a exportação de produtos primários para os países europeus. Geralmente, o número de europeus seria baixo. Eles não se tornariam cidadãos locais. E o uso de mão de obra escrava era frequente. Então, aqui, vocês têm um exemplo de colônia do quê? de exploração. De exploração. Colônias e agricultores, nestas, os colonos são agricultores europeus e proprietários de terras. Esse tipo de colônia tenderia a tornar-se uma na independência. Ou independente. Aqui deve ter algum problema no texto. Então, respectivamente, um, que colônia que era? Colônia de exploração. E dois, colônia de povoamento. então, exploração e depovoamento na América inglesa colonial. Bem fácil, é a letra E. A primeira de exploração, a segunda de povoamento. Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia a sua página palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de territórios palestinos, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo. O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa o surgimento de um país aqui. a questão envolve um tema bastante complexo que é a história do Oriente Médio recente. Só lembrando a vocês, aquela região teve o seu domínio Império Otomano, Império Turco. Com a derrota dos turcos na Primeira Guerra, a Palestina tornou-se domínio britânico. A região era povoada por árabes, mas também por judeus. Nos anos 20 e 30 do século passado, a migração de pessoas de outras regiões para a Palestina judeus aumentou. E em 1947 a ONU votou a partida da Palestina. Foi criado no ano seguinte, deveria ser criado um estado judeu e um estado árabe. E Jerusalém deveria ser uma cidade com status internacional. Em 1948 foi criado o estado de Israel, mas não foi criado o estado palestino. Em 1948 e 1949 houve a Primeira Guerra Árabe Israelense. Israel venceu e ocupou parte do território que deveria formar um estado árabe. Nós vamos ter depois outras guerras, a Guerra de Suês em 1956. Em 1967 uma guerra em que Israel derrotou o Egito, a Síria e a Jordânia e ocupou totalmente a cidade de Jerusalém, bem como mais territórios como a Cisjordânia, a Faixa de Gás, as Colinas de Golã. E somente na década de 90 do século passado nós vamos ter acordos em que territórios passaram a ser devolvidos pelos israelenses aos palestinos. Um desses territórios a Cisjordânia. Então vejam, o gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa o surgimento de um país binacional, não, não existe esse país binacional. O fortalecimento de movimentos antissemitas, também não, esvaziamento de assentamentos judaicos, eles continuam existindo, esses assentamentos de colonos judeus em territórios que os palestinos revendicam. Reconhecimento de uma autoridade jurídica. Essa, não é? Então, a Palestina não é ainda um Estado que faça parte da Assembleia Geral da ONU, mas tem já um status que alguns países reconhecem como Estado palestino. Letra, portanto, D. Vamos para a próxima. As brigadas internacionais foram unidades de combatentes formadas por voluntários de 53 nacionalidades dispostos a lutar em defesa da República Espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo, incluindo 40 brasileiros, tenham-se incorporado a essas unidades. Apesar de coordenadas pelos comunistas, as brigadas contaram com membros socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. A Espanha, a partir ali do século XVIII, era um gigante, um império gigantesco, mas com pés de barro, decadentes. império espanhol foi desmoronando ao longo do século XIX e no começo do século XX, a Espanha era um país atrasado. Em 1931, a crise de 1929 atingiu em cheio a Espanha. Desemprego, inflação, greves violentas, e a monarquia foi abolida com a deposição do rei Alfonso XIII. A Espanha tornou-se uma república parlamentarista e nós tivemos um período ali de 1931 a 1933 chamado de democrático burguês em que partidos de centro e esquerda governaram a Espanha. mas em 1933 uma organização conservadora e direita vence as eleições. Parte daquilo que o governo anterior fizera foi sendo revogado como por exemplo brecar a reforma agrária. Os trabalhadores que protestaram foram reprimidos mas em 1936 uma nova eleição e a Frente Popular reunindo partidos de esquerda venceu. Só que houve um levante militar e a Espanha mergulhou em uma guerra civil. Nós vamos ter de um lado os republicanos que estavam no governo eram socialistas comunistas liberais republicanos e do outro lado os chamados nacionalistas os partidos de direita e com apoios relevantes em instituições como o exército e a igreja católica. A guerra civil espanhola foi de 1936 a 1939 mas foi uma guerra que internacionalizou-se. A Alemanha de Hitler Portugal de Salazar e a Itália de Mussolini apoiaram os nacionalistas apoiaram enviando armamentos e combatentes a Itália e a Alemanha. Portugal deu apoio logístico por assim dizer aos nacionalistas. Mas os republicanos também tiveram apoios da União Soviética escala menor do México e tivemos a formação dessas brigadas internacionais conforme diz o texto coordenadas pelos comunistas mas com membros socialistas liberais e de outras correntes político-ideológicas. O que que essas pessoas que vieram a formar essas brigadas internacionais acreditavam? Por que que eles foram a Espanha eles foram combater o que? Combater o fascismo porque os nacionalistas estavam ligados à Itália de Mussolini à Alemanha de Hitler. Portanto a resposta correta é a letra B que diz combate ao fascismo. nos estados entretanto se instalavam as oligarquias de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire e sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores em círculos concêntricos esse sistema vem acumular no próprio poder central que é o sol do nosso sistema. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as três primeiras décadas do século XX e fortaleceu o O.A. E como esclarecimento Auguste Saint-Hilaire foi um naturalista francês que visitou o Brasil ali esteve em Curitiba em 1820 e deixou uma densa obra sobre o que viu por aqui e ele já antecipou algo que se consolidou com a república a república chamada República Velha de 1889 a 1930 caracterizou-se pelo predomínio das oligarquias não tínhamos o voto feminino mas os analfabetos estavam excluídos também então a participação popular era muito reduzida as as eleições eram fraudulentas voto a bico de pena predomínio dos coronéis mas cuidado não era coronel do exército ou da polícia não não o coronel era um fazendeiro em geral era um fazendeiro vamos ter coronéis usineiros até coronéis padres que fazia parte dos coronéis da guarda nacional e o prestígio de um coronel estava muito ligado a sua capacidade de obter vitórias eleitorais para os seus candidatos então essa república oligárquica em que a política dos governadores imaginada pelo Campos Salles era esses governadores apoiavam o governo federal que por sua vez dava sustentação a esses governadores então esse período de 1889 até 1930 foi o predomínio das oligarquias a resposta correta é a alternativa C domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa porque o Brasil pela constituição de 1891 a forma de governo da república o sistema de governo presidencialismo e o estado federal com os estados membros gozando de uma grande autonomia em relação à união letra C portanto enunciados economia no século 18 observação atenta do mapa permite concluir que a transferência da capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 deveu-se observem ali o mapa tem pecuária mineração drogas do sertão lá no norte cana de açúcar áreas de ocorrência do pau Brasil alternativa A a proximidade do Rio de Janeiro das principais áreas mineradoras reparem século 18 a economia brasileira não é mais fundamentada na lavoura açucareira mas sim na mineração então o nordeste começa a perder importância do ponto de vista econômico claro político e com isso o Rio de Janeiro mais próximo das regiões mineradoras daí a transferência da capital então a nossa primeira capital foi Salvador depois o Rio de Janeiro e a mudança do Rio de Janeiro para Brasília só vai acontecer em 1960 Brasília construída no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira qual a alternativa correta então a alternativa A a proximidade do Rio de Janeiro das principais áreas mineradoras vamos para a próxima vejam ali porque não podemos ser todos bons amigos um sujeito ali um chicote bem vestido e as pessoas ali em condições precárias com base nas charas pode-se afirmar que com o desenvolvimento da produção industrial houve enriquecimento igualitário dos patrões e dos trabalhadores não aumento da produtividade e benefícios para os trabalhadores também não acúmulo de capital dos patrões com base na exploração dos trabalhadores vocês estudaram que a primeira fase da revolução industrial ali em 1780 até 1860 foi marcada por longas jornadas de trabalho 15 a 16 horas por dia locais de trabalho insalubres baixos salários exploração da mão de obra infantil e feminino então a alternativa correta é a letra a letra C né agora vejam a D como é absurda exploração dos patrões e enriquecimento dos trabalhadores não relações amigáveis entre patrões e empregados letra C a charge mostra Napoleão Bonaparte e o ministro inglês William Pitt do reinado de Jorge III dividindo o mundo entre si nessa charge o caricaturista satirizou então Napoleão ele conquistou grande parte da Europa Napoleão formou um grande império porém onde estava o calcanhar de Aquiles de Napoleão nos mares a esquadra franco espanhola foi destroçada destroçada na batalha de Trafalgar Napoleão ainda tenta asfixiar economicamente a Inglaterra com o bloco continental que teve uma consequência fundamental para a história do Brasil a transferência da família real portuguesa a fuga de Portugal para o Brasil mas aqui nós devemos destacar que a charge mostra repare o Napoleão pegando um pedacinho do globo a Europa enquanto que os britânicos ficavam com o resto devido a essa hegemonia britânica nos mares apetite francês pelo oceano atlântico não disputa entre Inglaterra e França por rotas comerciais marítimas desejo de bona parte de dominar a Europa sim né bona parte preocupou-se com a Europa enquanto os britânicos ficavam com o resto então letra C desejo de bona parte de dominar a Europa os índios arrancados à força das comunidades de todo o Peru passam o domingo nos currais dançando ao redor de tambores e bebendo a xixa até rodar pelo chão ao amanhecer da segunda-feira são arrastados morro adentro e mascando coca persegue a golpes de picareta as veias de prata ali trabalham os índios a semana inteira prisioneiros respirando o pó que mata os pulmões e mascando a coca que engana a fome e disfarça o esgotamento sem saber quando anoitece nem quando amanhece até que no fim do sábado soa o toque de oração de saída o texto é do apogaliano memória de fogo o volume o texto apresenta a diversidade do trabalho indígena na américa hispânica colonial o trabalho escravo indígena na américa hispânica colonial a cultura indígena durante o trabalho na américa português o cotidiano do trabalho assalariado dos indígenas no peru no período colonial a escravidão indígena na américa português vejam algumas das alternativas vocês excluem com uma certa facilidade a por exemplo a si aí escravidão indígena na américa espanhola então o trabalho escravo indígena na américa hispânica colonial apesar que não era a escravidão legal na américa hispânica havia exploração do trabalho indígena através da encomenda e da mita fizeram um trabalho praticamente escravo então por isso há uma certa imprecisão aqui na linguagem né mas pelas alternativas apresentadas é alternativa b mas nenhum outro alimento era tão importante quanto a mandioca e seus pratos pirão mingau e paçoca não só alguns dos vocábulos deixados por essa cultura como o trigo europeu não se adaptava às terras novas o colonizador teve de se habituar com a raiz ainda que a contra gosto a aversão no entanto não podia ser regra e a farinha de mandioca passou a ser a ração que mantinha a colônia passando a integrar as receitas de bolos caldos cozidos e outros pratos da cozinha portuguesa o texto trata da importância da mandioca ou aipim e macaxeira para a culinária portuguesa sobre esse produto pode-se afirmar que se popularizou entre os indígenas devido ao contato com os portugueses não a mandioca era largamente consumida pelos nativos aqui do Brasil uma planta nativa daqui os portugueses é que aprenderam com os índios a consumi-la constitui constituiu na base da culinária brasileira a partir do século XIX não o texto se refere ao período colonial então está errada difundiu na coloniária portuguesa pelo contato com os escravizados africanos não os escravizados africanos eles vão também consumir obviamente mandioca que já existia aqui no Brasil tornou conhecido pelos portugueses pelo contato com a cultura indígena sim então era uma planta cultivada pelos nativos e os portugueses que vão ter dificuldades no cultivo do trigo o trigo vai ser cultivado aqui no sul mas numa escala pequena que não dava para abastecer toda a colônia então tiveram que se adaptar e meio que a contra gosto alguns a consumir a mandioca destacou como a principal alimentação dos portugueses na idade média não só depois que os portugueses chegaram no Brasil é que eles passaram a consumir a mandioca então aqui vocês puderam notar que nós resolvemos questões de história do Brasil relacionado principalmente ao período colonial ali os ciclos econômicos né vimos alguma coisa sobre a economia açucareira a mineração as mudanças que ocorreram em relação a história geral ali a independência dos Estados Unidos a revolução industrial algumas questões boas e eu espero que vocês tenham se saído bem e um forte abraço até a próxima tchau